O que é R$19,99? Comenta aí o que você compra ou come com isso aqui. Fala galera do canal Saudapixel, seu canal de games e recordações. Como é que vocês estão? Espero que bem sempre. Estou em casa hoje no lazer, na tranquilidade. Ontem fiz uma caçadinha top diferente de varejista que eu quero mostrar para vocês. Estou aqui, rolezinho com a cachorra. Ela que vai me levando. Hoje eu deixei ela à vontade aqui. Vai fazendo as necessidades dela enquanto eu vou contando para vocês. Galera, é o seguinte. Ontem eu passei nas casas de Bahia. E eu pensei, será que eu acho ainda algum game nas casas de Bahia? Galera, entrei lá, comecei a ver e me surpreendi. Estou com um lance aqui no bolso. Vocês vão ver como é que foi a caçada, quanto eu paguei, galera. Eu paguei menos de R$20,00 num item muito top e lacrado nas casas de Bahia. Mais uma de varejista que eu trago para vocês. Já trouxe lojas americanas, já trouxe lojas de esmagal. Em breve, quem sabe, rola ponto frio, entre outras aí. Mas vocês vão ficar de bobeira com o jogo que eu achei. E para o portátil que era. Estou falando que era de um portátil. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Vem comigo. Vamos ver como é que foi essa caçada que rolou ontem. Dá uma olhada aí, gente. Valeu. É isso aí, rapaziada. Vem comigo. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Casa de Bahia, onde a gente vai caçar agora. Vamos dar uma olhadinha lá se tem uns joguinhos, algumas coisas perdidas ali. Vambora. Vem, 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 vem. Gente, tem uma musiquinha de fundo ali. Algumas opções de jogos das casas de Bahia. Casas de Bahia é a primeira vez que eu faço conteúdo aqui de casas de Bahia. Em comum, em comum. Normalmente eu faço americanos. GTA 149, Horizon Zero Dawn. Eu quero mostrar para vocês o que é caçada. Caçada é isso aqui. É você ver os jogos. Aí você vem aqui. Caramba, o que é isso aqui? Jogo lacrado de 3DS? Que porra é essa? E Mario e Sonic, Olimpíadas do Rio, à vista. R$19,90. Porra, eu vou levar essa porra. Vou fazer conteúdo para o canal. Vou ter que levar. Vou pedir para ver isso aqui. No mais, Horizon Chase, R$50. Aqui já são antenas digitais. Pouca coisa. Pouca coisa de game. Mas, cara, não deixa de entrar. Não deixa de fuçar. Não deixa de ver as lojas, não. Olha aqui também. Vou levar também. Battlefield 5, R$29,90. Cadê esse cara? Assassin's Creed Origins. Se fosse Battlefield 5 a R$30, eu levaria também. Fazia um casadão. Cadê ele? Não está aí atrás, não? Está vendo aqui, gente? Battlefield 30. Isso aqui está aqui. Isso aqui eu não estou vendo aqui. Vou esperar a menina vir aí. Para ver se eu fecho. Vou vendo. Vamos vendo. Vamos vendo. Pode pintar mais alguma coisa. Vamos embora. Aqui, olha o jogo em questão. Marge, Sonic e Olimpíadas, tá? Obrigado, amiga. Pagar lá em cima, né? Você paga lá. É, rapaziada do canal. Um verdadeiro achado. Vou lá em cima agora no caixa pagar esse joguinho. R$19,90. Ainda vi se tinha algum outro com preço bom ali. O que vocês acharam dessa caçadinha? Não deixa de ver, não, cara. Onde vocês forem, dá uma olhadinha que pode achar coisa boa. Deixa o like aí. Aí, rapaziada do canal Saudapixel. Jogo pago. R$19,99. Ai, que espetáculo, galera. Vou ali agora para dar baixa ali. Pegar lá embaixo com a menina. Aquela cristaleirazinha lá que a gente achou aí. O que é R$19,99? Comenta aí o que você compra ou come com isso aqui. Rapaz, que tempo feio em Madureira. Começou a chover forte agora. O tempo já estava feio. Começou a chover forte. Mas a caçada foi concretizada. Jogo de 3DS R$19,90 lacrado. Caso de Bahia. Até choveu, galera. Vamos lá no carro. Finalizar esse vídeo aqui e sair dessa chuva. E é isso aí, meus amigos do canal Saudapixel. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um gamezinho R$19,99 nas casas de Bahia. Galera aí, valeu ou não valeu? O que você come ou faz com R$19,99? Só tinha que dar uns cascudos no cara que faz isso aqui. Que bota esses adesivos aqui de controle de armazém. Olha só. Isso aqui dá para tirar, mas dá um trabalho, galera. Agora está faltando o quê? Está faltando ponto frio. De repente, uma Magazine Luiza para mim fazer um full set aí. de varejistas. A gente já faz muito americanas. Já fizemos lá lojas de magal. Hoje, casas de Bahia. Até falei que ia terminar o vídeo no carro mais ontem. Um temporal. Galera, um temporal que não deu, não. Tudo ia ficar muito escuro, muito ruim lá do carro. Resolvi fazer o review e o preview, a parte final e a parte inicial do vídeo hoje para vocês. Valeu, R$19,99? Curtiram a caçadinha de hoje? Então deixa o like para ajudar no trabalho do canal. Compartilhe e se inscreva em Saudapixel, Games e Corações. A descrição de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais. Vou continuar um rolezinho aqui com a cachorra. Vou chegar em casa agora com calma. Peguei ele aqui no carro. Vou tirar esse adesivozinho, dar um trato maneiro. De repente, vai ficar lacradinho, galera. Show de bola, né? Mais uma varejista rendendo alguma coisa interessante. 2022 é o ano e um joguinho de 3DS lacrado na mão por R$19,90. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.